Queridos leitores, eu sou a Cléa Minori, cantora, compositora, paulistana e pernambucana, de coração. Adoro o Recife, estou aqui fazendo o lançamento do meu CD e primeiro DVD. Queria convidar vocês para que pudessem estar junto comigo no Teatro Luiz Mendonça, dia 14, às 19h30. Estou lá aguardando vocês e um beijo grande. Obrigada.